Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é muito importante porque, aos olhos de muitas pessoas, isso aqui não é importante mais tempo. Porque dentro de casa a gente aprende, mas aqui também é uma base. Aqui, como no colégio, como em qualquer outra instituição. Então, assim, eu agradeço porque hoje em dia eu não faço faculdade, porque eu não tenho nenhuma, mas eu ando dando muito para a glória. Enfim, eu agradeço muito porque muita gente precisa. Nós tivemos esse privilégio, eles têm esse privilégio. Então, é muito mais privado, extremamente, o coração. E a minha mãe ainda deve estar chegando aí porque não está na correria. Mas é isso, eu falo comigo por ela. Muito obrigado pela oportunidade e que eles venham saber aproveitar. Eles, e mais para frente, outras crianças, porque meu irmão é mais velho que eu e meu filho. Ele vai me fazer o curso, ela faz psicologia, né? E é muito importante. E é isso, muito obrigada. Aplausos 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 Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Nossa ex-aluna também, que fez falando de vim dar uma palavrinha, tá? Boa tarde, gente Meu nome é Thayná Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui Num momento ruim, especial como esse É o aniversário da dona Rosa E dizia o quanto essa instituição que eu estou trazendo Olha, se eu chorar, foi da tia Dani e da tia Lídia, tá bom? Mas eu entendo Vamos chorar não Essa instituição, ela foi uma porta Que se abriu na minha vida muito boa Porque ela me deu oportunidades de enxergar a vida de uma forma diferente Aqui todo mundo era tratado de bom modo Não havia de condiferenças entre ninguém As professoras vão se sempre nos arroiando Sempre usando palavras de ânimo e de incentivo Que eu acho que isso cooperou pra que hoje eu estivesse aqui Todos sabem que eu moro aqui nessa comunidade No Turano, desde quando eu nasci E aqui eu comecei a enxergar novos horizontes Várias atividades Recurou-se Na minha época do desenho com a tia Dani, que na minha aula do Lai Fiz também aula de pintura Fiz informática com a professora Michele Antiga, anos atrás E assim, aqui eu fiz muitas amizades Muitas das vezes a gente chegava com alguns problemas de casa Algumas curiosidades E aqui elas sempre estavam de braços abertos Conversando conosco, nos ajudando E despertando, através das oportunidades Habilidades que muitas das vezes já haviam em nós Hoje eu tenho 23 anos Hoje, graças a Deus, eu faço faculdade Com o terceiro período de psicologia E assim, eu enxergo as pessoas assim como que... Como que eu posso dizer? As pessoas são essenciais na nossa vida Sabe? A gente tem que aprender a lidar com o ser humano A gente tem que aprender a conviver com as diferenças que eles têm Porque eu não sou igual a ninguém Ninguém é igual a mim E nem por isso nós temos que ser inimigos de ninguém Por conta disso E assim, eu pretendo até futuramente Por que eu estou falando que eu faço faculdade? Porque hoje eu tenho um amor muito grande por pessoas Sabe? Eu pretendo futuramente Trabalho na área de criança E se for pedagogia Porque eu acho lindo, lindo, lindo demais E assim, hoje, se eu estou aqui É porque essa instituição me ajudou A eu estar assim, sabe? De pé, sempre evoluindo Sabe? Inúmeras, inúmeras dificuldades Que nós enfrentamos na nossa vida Muitas das vezes a gente acha que a gente não vai conseguir avançar Mas essa porta foi assim Uma oportunidade de me mostrar que se eu quero, eu consigo Quantas das vezes eu chegava aqui E a tia Dona Olha, meu filho é assim A tia Lídia Não? Mas meu filho estuda Olha, meu filho está assim Meu filho vai fazer isso Vai fazer aquilo Então As palavras que elas falavam com a gente Eram palavras que me davam força Para conseguir um dia chegar lá na frente Sabe? E tudo é possível Tudo é possível Aquele que tem fé Que crê Sabe? A gente só não avança se a gente não quiser Não é porque a gente mora numa comunidade Não é porque a gente tem uma renda menor É que nós somos, assim Inferiores a alguém Sabe? Então essa inscrição aqui Ela é linda Hoje a minha sobrinha Ela que está aqui Na época eu lembro Que eu trazia fotos Para mostrar a minha irmã grávida E hoje ela está aqui Ela tem 10 anos Eu vou fazer 11 Hoje eu tenho um filho Fui mãe com 16 anos Hoje meu filho tem 6 E assim Eu já falei Ano que vem o filho está aqui Com certeza Sem dúvida E o que eu sei Que está em boas mãos Sabe? Eu acho que quando Há uma união Sabe? Há uma concordância Uma inscrição E quando o intuito E o propósito É de fazer o bem De ajudar Eu acho que não tem preço Sabe? Eu olho essas crianças Eu vejo o quanto Essa inscrição evoluiu Porque quando eu era Há anos atrás Era de uma forma Hoje já está E o outro é assim A gente vê a progressão Sabe? Quando a gente vê Um investimento Bem feito A gente vê resultado E aqui é assim Aqui é um investimento Que tem sido bem feito E a gente tem visto O resultado Hoje tem aula de música Sabe? Eu acho lindo A música Uma forma de se estressar E assim Só que eu agradeço Essa inscrição Melhorou muito Na minha vida Sabe? Muitas das vezes Quem é criado Na comunidade Não tem oportunidade De fazer um curso Claro Porque não tem condições E aqui foi uma porta Aonde se abriu Nas nossas vidas Que a gente não precisou Falar Nada Então acho que não tem preço Somente agradecer Muito obrigado Feliz aniversário Dona Rosa Gente, é maravilhoso Gente, é maravilhoso Senhoras e senhores Senhoras e senhores Boa tarde É com muita satisfação Que me apresento a vocês Me chamo a Lídia Sou professora desta instituição Aqui estou representando Todos os funcionários Compreendadores e alunos Querida diretora Rosa Hoje você completa mais um aniversário Expressando não só a gratidão Mas também a alegria e orgulho Por ser uma pessoa especial Em nossas vidas Receba os nossos sinceros parabéns Que você possa ter muitos anos de vida Abençoados, felizes E um dia futuro Repleto de muita saúde Harmonia e paz Que o seu coração Esteja sempre em festa Porque você é um ser do mundo É uma pessoa especial Para todos nós E tenha certeza Que todos nós estamos felizes De estarmos aqui Na Fundação América de Poderos E junto com você Poder comemorar mais um aniversário Finalmente Para representar um imenso carinho e gratidão Que temos com você Rosa Invitamos a aluna Giovana Para lhe entregar Uma singela lembrança Giovana, por favor E para encerrar Convidamos todos os alunos E convidados Para uma grande salva de palmas A nossa querida aniversária de Anjos Ai Rosa Essa aluna pediu para dar uma salva de palmas Boa tarde Boa tarde Muito obrigada por deixarem entrar aqui Esse vídeo já pareceu muito difícil na minha vida Quando eu descobri que minha tia Que tinha fome assim Eu não podia ficar aqui no meu caso Eu estava com o meu avô da minha tia E eu estava com o meu avô da minha tia E eu estava com o meu avô E eu tive um motivo Porque minha avô Você pode deixar o meu avô E eu estava aqui dentro Então quando eu dou um motivo Porque minha avô da minha tia E eu não vou deixar o meu avô da minha tia E eu agradeço muito Pela senhora que me deixaram aqui E parabéns a todos eles Que vocês estão sendo muito bom Aplausos 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 Não, olha É difícil falar Aures Uma emoção Mas que Eles conseguiram fazer Uma mega surpresa Para a mamãe É dificílio Eu sei o quanto é difícil É organizar Para fazer uma surpresa para ela, mas olha, eu queria agradecer a Fundação, a todos os envolvidos, para a Cristina Solange, a Dani, Lídia, todos, todos, o trabalho aqui, e especialmente para as crianças, que vocês são o nosso orgulho, eu acho que a gente acredita em vocês, a gente tem certeza que vocês serão alguém amanhã, por isso que a gente está aqui, acredita tanto em vocês aqui na Fundação, eu acho que vocês são tudo para a gente, por isso que a minha mãe está super feliz hoje de estar aqui, vocês estão fazendo uma surpresa linda para ela, muito obrigada, tá? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu não sei se foi o que eu falo, porque realmente é uma noção que faz o outro tipo de coisa. Eu não sei se foi o que eu falo. Eu tenho que agradecer, mas eu te acompanho, eu não sei. Priscila também, eu acho que eu não tinha ali atrás, mas pra mim tá saindo do amor. Eu quero agradecer ao meu marido de estar aqui hoje, que nunca tinha vindo a população, meus filhos, minhas noras, minhas netas, todos. Eu quero agradecer ao Geraldo, que está nos atuando aqui pra me ver a mão. Agradecer a toda a equipe que está ali na nossa frente, professoras, de alunas. A Dani e a Aline já estão aqui com a gente dentro de mesa, praticamente dentro de mesa. E essas crianças todas aqui nos dão uma razão pra gente estar aqui fazendo alguma coisa e continuar fazendo, porque não é fácil, mas com a ajuda de vocês, por favor. Vamos lá. E fiquem esse entusiasmo que a gente vê agora com essas crianças. Nossa, isso é tudo tão lindo, tão lindo, tão lindo. E a gente só tem vontade mais a gente crescer, cada uma dentro da sua especialidade. As professoras dando aula, que ela vem pra aquele neném daqui a pouco. E tá aí que a Aline dá aulas de simáticos, dá aulas de música. Essas meninas que falaram, tão lindas que vieram aqui pra nos prestigiar. As professoras de PA, a professora de PA, a Regina, a professora de artesanato. Séria que tá aí, que a gente já tem muito pra ela, quando a gente toca a gente dela. A Aline aqui, que a gente também desde o começo. A Aline, que tá aí, né, sempre que a gente já morou aqui em Jaçaíra. E Valdeci também. E toda a equipe que a gente tem aqui, que a gente construiu logo nesses anos, e a gente continua lutando. E também tem uma sala de papo pra essas crianças. E também tem uma palavra. A Kalina queriam falar. Nós já estamos lutando buildings há 15 anos. Nem sempre é fácil, mas é sempre muito bem. Eu acho que a gente busca as coisas em muita mão de forma. A gente viu alguns anos conseguindo aprimorar o nosso trabalho e isso me dá muita satisfação. Eu espero que nós consigamos continuar aqui cada vez mais com muitos anos. Vamos entrar. 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 Pera aí que me pega agora a patinha, ó. A minha bandejinha... Obrigado. 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 E não separou. É um caso de bigania. Ela também casou com a Fundação América do Viver. Senta, Lê 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 Olha, putão, putão, deixa eu passar. Olha aqui. Dorma, tomtão. De novo. Obrigado. 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 da minha vida. Eu venho aqui há 15 anos, minha família não conhecia o meu trabalho aqui, o nosso trabalho, porque não é só meu, eu tenho Maria Cristina, Solange, que são duas parceronas que a gente está juntas há 15 anos, com luta, toda essa equipe de funcionários que trabalha aqui, as professoras. Realmente, a gente às vezes se desanima, mas cada dia que passa a gente vê que vale a pena. Vale a pena fazer muita coisa aqui que a gente pode oferecer para essas crianças, para dar a elas um pouquinho de esperança para um mundo melhor, né? Porque é difícil, né? É difícil onde elas vivem, mas eu acho que aqui a gente está conseguindo fazer isso e eu sou muito grata a todos que aqui trabalham, todos que nos ajudam e a vocês de hoje que me proporcionaram esse momento tão especial na minha vida, que vai ficar marcado para o resto dos meus dias. Obrigada! Música 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 Música